Eu vou te fazer uma pergunta. Sua rede realmente funciona? Se você não costuma contar com a ajuda dos seus amigos, três situações podem estar ocorrendo com você. Um, ou o pedido está além da capacidade ou vontade dos seus amigos naquele momento, ou você tem uma percepção equivocada sobre a relação de amizade que você tem com essa pessoa, ou, em último caso, simplesmente porque você não está pedindo ajuda quando precisa. Já parou para pensar nisso? As três situações acima já devem ter acontecido com você, tanto pedindo quanto recebendo inúmeros pedidos de pessoas da sua rede. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, nós vamos trazer alguns passos fundamentais para você fazer um networking interessante e não interesseiro e fazer a sua rede funcionar. Ficou curioso? A gente tem aqui o Luiz Salles, especialista em desenvolvimento de negócios estratégicos e vendas, comportamentais e inovação de negócios. Ele é consultor na Your Networks. Luiz, seja muito bem-vindo de volta ao InsiderCast. Quem vem pela segunda vez paga os nossos boletos. Boa, boa. Pode mandar. Pode mandar todos os boletos aqui que eu estou pagando tudo. Valeu, Fábio. Obrigado por mais esse convite. Dizem que figurinha repetida não completa álbum, mas nesse caso eu estou voltando por outro assunto. Já apareci aqui uma vez para falar sobre vendas comportamentais, que é um tema super legal, muito comentado. E hoje a gente está aqui para falar sobre relacionamento. E você aqui é sempre bem-vindo. A casa é sua aqui, você é um Insider. E eu já queria te fazer uma pergunta. Já vou pedir uma ajuda para você. Olha, você não vai fugir dessa, hein? Você pode me ajudar, Luiz? Claro que eu posso. O que você responde? Você responde claro. O que geralmente você responde quando recebe essa pergunta de pessoas próximas da sua rede de relacionamento? É, se a pessoa for realmente próxima, eu sempre vou falar que sim. Esse é o grande ponto de discussão aqui, né? O quão próximo que essa pessoa é de você para poder te pedir um favor. Então, em geral, quando qualquer pessoa do meu círculo de relacionamento, independente de ela ser muito próxima ou não, vem me pedir uma ajuda, eu sempre ofereço ajuda. A diferença é o depende. Depende do que você quer de ajuda, né? Então, dependendo do tamanho, como você falou aí na introdução, dependendo do tamanho da ajuda que a pessoa está te pedindo, eventualmente não está ao seu alcance e aí você realmente não vai conseguir ajudar. O importante é que a pessoa não se sinta frustrada e que você seja bastante claro nesse seu posicionamento. A gente é inundado de pedidos e geralmente são pedidos interesseiros. E justamente isso que a gente vai falar, o quanto você pode ser mais estratégico no seu pedido de ajuda. E, Luiz, a gente não está aqui sozinho, a gente tem mais dois integrantes aqui nessa nave-mãe chamada InsiderCast. E o primeiro deles é o Menino das Luzes, o menino que ilumina a Baixada Santista e todo o litoral do estado aqui de São Paulo. Ele que ouve Eduardo e Mônica, a capela. Ele está postando bastante assim, estou gostando dessa nova vida boêmia de Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. E eu já te faço a pergunta, você pode me ajudar também? Claro que eu posso, né? Os amigos servem para isso, mas o LinkedIn é realmente complicado, viu? Às vezes aparece lá umas pessoas fazendo uns pedidos estranhos do nada. A pessoa te conecta, cinco minutos depois, ela já entra com alguma propaganda e se você ignora aquela propaganda, no segundo dia ela já faz de novo a propaganda como se nada tivesse acontecido. Aí você fala assim, caramba, mas espera aí, né? Calma, nem te conheço ainda. Você já está pedindo alguma coisa aqui? Espera aí. É bem complicado. Mas a gente não está aqui sozinho não, hein, Fábio? A gente tem também a Ba Rodrigues. E aí, Ba, como é que você está? Olá, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos ao Insidercast. Eu vou muito bem, obrigada. Recebendo aqui novamente o Luiz, que já conhece muito aqui as minhas redondezas, né? As minhas, não, onde estou localizada agora. Aqui no bastidor, ele citou um local muito próximo da minha casa. Mas a gente já contou isso lá no outro episódio. Então, fica a dica aqui para você também acompanhar o outro episódio que o Luiz esteve aqui com a gente. Mas vou chamar todo mundo de volta para a gente começar esse nosso papo, para que esse networking seja realmente interessante e não interesseiro, né? A gente não pode deixar passar o style hoje da Ba Rodrigues. Nossa, ela está muito elegante. Muito elegante. Meu Deus. É um networking puro, né? Ela não está aqui no presente não, hein? Acho que está na Europa, hein? Você vê, né? Eu estou achando que ela se arrumou para ir na festa de bodas do Fábio, que é hoje, hein? Você vê, Luiz? Hoje ela vem. Ela se convidou, né? Hoje fica frio que caramba, não vai ter nada. Vai ter bolo, fica, vai ter bolo, Fábio Oliveira. Mas não, a gente segue aqui, Luiz. Vai ter cachorro quente de Osasco hoje. Pois é. A gente segue aqui o lema, como diria o velho bom sábio, o saquinho do pastel, né? Servimos bem para servir sempre. Por isso que a gente vem assim, elegante, bonito, contente, ainda mais quando é uma pessoa que a gente está recebendo pela segunda vez aqui. Bom, brincadeiras à parte, Luiz, as pessoas que não costumam contar com a ajuda dos seus amigos podem estar classificadas em três situações. Eu queria que você contasse para a gente quais seriam elas. Como o Fábio colocou ali no começo da nossa conversa, né? A primeira delas é aquela pessoa que não pede ajuda, que essa é a pior de todas. A pessoa tem a necessidade de ser ajudada, mas por vergonha, por receio, por alguma experiência negativa no passado, ela se retrai e ela não pede ajuda. Então, esse é um dos pontos. A segunda é quando o pedido vai além do que você pode oferecer de ajuda, né? E aí, isso está muito relacionado ao terceiro ponto, que é o nível de amizade que você tem. Então, quando uma pessoa é muito próxima a você, ela realmente tem um nível de amizade muito próximo, você vai fazer de tudo para poder ajudar, mesmo que aquele pedido seja muito grande, né? Agora, se essa pessoa já é mais distante, ou como o Clayton colocou no exemplo ali do LinkedIn, a pessoa acabou de conectar com você e logo depois já está te pedindo ajuda, você tem um nível de relacionamento muito fraco ainda, qualquer pedido de ajuda ali vai parecer um absurdo. Você não vai mover uma palha para poder ajudar aquela pessoa, porque o nível de relacionamento ainda não é o suficiente. Então, são essas três situações que acabam acontecendo. Luiz, e quais foram as situações mais diferentes que já aconteceu contigo? tanto pedindo quanto recebendo pedidos das pessoas da sua rede. Você poderia compartilhar com a gente? Ah, tem muitos, cara. Tem muitos. Bom, eu faço palestras sobre networking desde 2009, né? Então, não só as que acontecem comigo, como todas aquelas que eu já escutei, de pessoas que passaram pelas minhas palestras. Mas comigo, especificamente, aconteceu uma bem interessante. Um colega que tinha trabalhado comigo uns 15 anos atrás, um dia me achou no LinkedIn, mandou mensagem. Poxa, Luiz, grande amigo, como é que você está? Não sei o que, tomar um café. Cara, eu sempre, como eu acabei de falar, né? Se a pessoa me pede uma ajuda, eu sempre vou falar sim, né? Porque eu adoro o contato com as pessoas, eu adoro saber como é que elas estão, como é que a gente pode trabalhar junto, pode fazer alguma coisa junto. E eu recebi a pessoa para um café na empresa, e, puta, cara, foi um café super agradável. Falamos dos velhos tempos, dos amigos em comum, onde estavam cada pessoa e tal. E a pessoa foi embora. Eu falei, nossa, isso sim é um relacionamento, né? Isso sim é o networking. A pessoa vem, conversa, a gente se posiciona, a gente se esclarece. E aí passou dois dias, isso foi numa sexta-feira, quando era num domingo, eu estou lá na minha casa cozinhando, né? O Fábio sabe que eu adoro cozinhar. Estou lá cozinhando, toco o celular e ele disse, meu amigo. E aí ele, poxa, Luiz, você, pô, fui lá no seu escritório, vi que você está bem de vida, né? E eu fiquei meio sem graça de pedir na hora, mas agora eu me sinto mais à vontade. Você poderia me emprestar 5 mil reais para eu pagar uma dívida aí que eu tenho? Cara, eu fiquei branco, né? Assim, de susto, eu fiquei passado. Eu falei, cara, como é que o cara me liga no meu celular no domingo, aqui, durante o meu momento de descontração, eu vou pedir 5 mil reais, um cara que eu não vi há 15 anos e que só fez uma aproximação. E esse realmente é um exemplo de uma pessoa que você achava que era interessante e, na realidade, ela é uma pessoa interesseira. E, a partir daí, a gente cortou relações. Misericórdia. Esse tipo de amizade a gente quer passar longe, né, Luiz? Exato. Luiz, a gente vai para agora uma parte aqui do Insidercast de que a gente tem uma pergunta mais pessoal, né? A pergunta chamada Pergunta Coringa. E a gente estava falando aqui nos bastidores e a gente falou também no último episódio de alguns hobbies que você tem, além do seu trabalho, claro, que paga seus boletos, por falar, né, pagar o boleto. Você falou no último episódio que você é chefe de cozinha, tem um canal no YouTube, também tem banda de rock, você tem várias atribuições e ainda agora está escrevendo semanalmente uma newsletter no LinkedIn. Muito interessante. Já convida o pessoal também para acompanhar o canal do Luiz no LinkedIn. Depois ele faz um jabá. Mas como você arruma tempo para fazer tantas coisas? Como você se organiza para fazer tantas atividades? E se tem alguma atividade que a gente não mencionou aqui que você faz, alguma curiosidade que você faz? Mas eu vi que você também contribui para algumas ONGs. Eu vi algumas publicações suas. Sim. Fala um pouco da sua rotina, assim, e como que você gere o seu tempo para ser produtivo. Legal. Cara, eu adoro fazer um monte de coisa, mas eu tenho um perfil de que eu gosto de fazer bem as coisas que eu faço. Então eu não costumo diversificar muita coisa, eu costumo focar nas coisas que realmente eu gosto. Então eu adoro cozinhar, eu fiz cursos para aprender a cozinhar, montei um canal do YouTube para ensinar as pessoas a cozinharem, é um canal que já tem mais de 10 anos, tem acho que 1.400 inscritos, assim, que eu nunca promovi, mas é uma coisa que eu adoro fazer. E isso é muito legal, porque inclusive funciona para o networking, né? Pessoas, amigos, me ligam para pedir receita, me ligam para saber como é que faz um risoto de camarão para impressionar a esposa, como é que flamba um morango. Então, assim, é super legal. Eu tenho uma banda de rock, então uma vez por semana a gente ensaia, vai ter um show, inclusive o nosso show vai ser daqui a algumas semanas. E eu gosto muito de jogar tênis, por exemplo, que é um esporte que eu curto bastante. Mas eu sempre arrumo o tempo, e é isso uma vez eu falei numa sessão de mentoria, né? Você comentou sobre ONGs, uma das coisas que eu adoro fazer é dar mentoria gratuita para jovens carentes e também fazer ações de combate à fome. Então, eu vou uma vez por mês cozinhar para cozinhas comunitárias para a gente poder oferecer sopão para a população de rua. Mas uma vez, dando uma mentoria para um jovem, ele falou assim para mim, nossa, mas como é que você consegue ter tempo de fazer isso tudo? Eu falei, eu vou te dar duas dicas. Eu não tenho Netflix e eu não tenho TikTok. Aí ele deu risada. Ele falou, pô, eu tenho os dois, por isso que eu não tenho tempo. Eu falei, pois é. Você fica maratonando série, fica vendo dancinha quatro horas por dia, você não vai ter tempo para fazer nada mesmo. Luiz, a gente falou aqui do networking interessante e não interesseiro, né? Não aquele que pede cinco mil reais, mas o que pede talvez uma receita para impressionar. A dona patroa, como o Fábio Oliveira vai fazer hoje, né? Na comemoração das bodas. Se quiser receita, manda mensagem, tá, Fábio? Ó, já deu a deixa aqui. Demorou, hein? O que você vai fazer de bom para a dona tchaca hoje? Vou correr no mercado. Bom, mas a minha pergunta é a seguinte, Luiz, qual que é a tua recomendação ou alguns passos fundamentais para que a gente tenha efetivamente e faça funcionar esse networking interessante e não interesseiro? É uma pergunta muito difícil, né? E se você assistir várias lives, palestras, com pessoas que falam sobre networking, a receita basicamente sempre é a mesma. esteja próximo das pessoas, seja visto, estabeleça relações de confiança, sempre ofereça ajuda sem esperar nada em troca, quer dizer, essas receitas, elas são básicas, né? O mais difícil é você colocar tudo isso em prática, né? As pessoas, infelizmente, elas tendem a sempre buscar o seu interesse através das pessoas. E esse é o grande erro quando a gente está falando de networking, de relações autênticas, relações desinteressadas. é você ser autêntico na relação. Porque se você tem uma agenda oculta, uma vez que seu amigo descobre a sua agenda, toda a credibilidade que ele tinha em você vai por água abaixo, você queimou aquela porta, você nunca mais vai conseguir abrir aquela porta. Então, o mais importante é que as suas relações, elas sejam relações de confiança, sejam relações transparentes. Se a pessoa te conhece bem, e eu acho que esse é o grande papel, a grande utilidade das redes sociais, é você se mostrar para as pessoas do jeito que você realmente é, você consegue criar uma relação de confiança com os seus amigos, porque eles sabem o que você é por trás das câmeras, porque eles sabem o que você é nos bastidores. Então, quando uma pessoa te liga para pedir uma receita, se você está fazendo aquilo como fachada, você fala assim, meu, vai encher o saco de outro, vai dar uma gugada lá, vai procurar receita e se vira. Mas não, você faz isso de coração, você faz isso para ajudar os seus amigos. Então, quando uma pessoa te liga e fala assim, cara, é minha bodas de 15 anos com a minha mulher, eu quero impressionar ela, eu quero fazer um risoto, cara, me dá aí qual a receita mais especial que você pode me indicar. Porra, cara, eu vou ficar super feliz de ter sido lembrado, né? Fala, porra, Fábio, você quer impressionar, patroa? Um risoto de palmito, é fácil de fazer, está aqui as dicas, está aqui o link do meu vídeo, assiste aí, se você estiver preparando, se tiver dúvida, você me liga. Isso é uma relação desinteressada. Eu não estou fazendo isso porque eu quero impressionar o Fábio. Não, eu estou fazendo isso porque eu gosto do Fábio, eu quero que ele tenha uma noite especial, que aquilo fique marcado na memória da família dele, que isso seja uma coisa realmente especial, né? Poxa, que legal, né? Acho que torcer pelo sucesso dos outros é uma das características, né? Luiz, queria te fazer uma pergunta assim, né? Além de pedir 5 mil reais do nada, qual é a diferença entre a pessoa interessante e a pessoa interesseira? E por que é tão importante compreender isso no mundo corporativo? Sim, principalmente no mundo corporativo. Principalmente no mundo corporativo porque você, em geral, isso eu escrevi no texto da semana passada, né? Na newsletter, né? Que o Fábio comentou, a newsletter do LinkedIn, chama Sua Rede Funciona, que é o mesmo nome do programa de hoje. Quando você está tratando com pessoas o seu trabalho, sempre existe algum interesse em comum, né? Ou o interesse de você atingir um objetivo pessoal, então, ah, eu quero ser promovido, então eu vou ajudar esse cara porque esse cara vai me ajudar a escalar. Ah, eu vou ajudar esse cara porque ele vai me ajudar a bater a meta. Então, sempre existem interesses envolvidos. Se esses interesses, eles não estão claros, essa é uma relação interesseira. Para você tornar essa relação interessante, é você compartilhar dos seus interesses com essa pessoa e ela comprar essa ideia junto contigo. Então, você fala, cara, eu estou precisando, estou pensando em ser promovido, cara, estou fazendo de tudo, estou estudando, estou ralando, estou trabalhando não sei quantas horas, eu me preparei para essa posição e eu preciso de um aliado que me leve junto. Você consegue me ajudar? Que foi a pergunta do início da nossa conversa. Você pode me ajudar? Cara, quando você faz essa pergunta, quando você estende a mão e pede ajuda e essa relação realmente é uma relação interessante, a pessoa vai te ajudar. Luiz, o mais interessante é a gente tentar entender o que está por trás do networking por interesse. Por que ele é importante? A gente aqui no InsiderCast tem falado muito da temática da humanização do mundo corporativo, que é inclusive a nossa bandeira. A gente quer melhorar as relações no mundo corporativo como um todo. e um fato importante, algo que a pessoa precisa saber criar no mundo corporativo é o entendimento da amizade por interesse. Porque acontecem muitas coisas no mundo corporativo que a gente precisa fazer uma leitura, como se fosse um raio-x para não cair numa enrascada. Eu queria que você, com base em toda a sua experiência, ensinasse, para quem está nos acompanhando, como detectar uma amizade por interesse. que a outra pessoa só quer usar você como benefício dela. Eu queria que você desse algum exemplo para a gente entender esse paradigma que a gente vive hoje. Sim. A humanização das relações, principalmente profissionais, ela está cada vez mais difícil. Porque vocês já falaram sobre isso em outros episódios do InsiderCast. Eu acompanho vários episódios que vocês fazem. O do Otávio, por exemplo, foi um episódio super legal. Acompanho ele em redes sociais, inclusive. do nosso mundo VUCA, do nosso mundo BUNNY. Esse mundo está muito complexo. E o fato de ele estar complexo exige que as pessoas se adaptem, principalmente nas relações humanas. Então, a primeira coisa que você faz para poder desarmar essa bomba é você enxergar o outro como humano. Hoje em dia, você enxerga as pessoas como um concorrente. Então, você fala eu não vou ajudar a BAH porque a BAH daqui a pouco vai estar me trabalhando no meu concorrente e tudo que eu ensinei para ela, ela vai usar contra mim. Ah, eu não vou falar para o Clayton os meus segredos aqui da empresa porque na hora que ele quiser a minha posição, ele vai usar isso contra mim e vai puxar meu tapete. Então, esses conflitos de interesse, principalmente dentro do mundo corporativo, prejudicam demais o desenvolvimento das pessoas, não das organizações. E quando você prejudica o desenvolvimento humano, você cai numa descrença. você começa a acreditar que relacionamento, que networking é uma relação por interesse e não é. É justamente o contrário. O networking, ele só funciona se você puder ser uma via de mão dupla. Se eu for te ajudar, em algum momento você vai me ajudar e não porque eu te ajudei antes. É porque no momento que eu te ajudei, eu criei uma ponte e essa ponte ela tem duas vias. Ela não é uma ponte que só vai de mim para você. É uma ponte que vai de você para mim. Então, se algum dia eu botei na porta do Fábio, cara, me ajuda que eu preciso de alguma coisa porque naquele dia eu te ajudei com isso, com certeza você não vai me ajudar porque eu estou cobrando a favor. Eu não posso cobrar a favor. Eu sei que você vai me ajudar por causa da relação que a gente tem estabelecida nesses anos todos. Certo? Certíssimo, Luiz. Agora, nessas várias relações e networking e coisas que o Luiz faz e que tomam esse tempo todo que ele sabe dividir muito bem entre todas as funções, eu queria saber de você o que te dá mais alegria e quais são os seus desafios em todas essas diversas áreas que você atua, Luiz. O que me dá mais alegria é falar com pessoas, relações pessoais, relações humanas. Eu tenho um prazer imenso em conhecer pessoas novas e isso é um item super interessante porque a pandemia as pessoas falaram é porque com a pandemia você não conhece mais pessoas, é sempre pela telinha, você não estabelece mais relações, você não olha no olho. Cara, mentira. O número de pessoas que eu conheci durante a pandemia, cara, eu acho que foi muito mais do que eu conhecia antes da pandemia. Porque antes você tinha que marcar um café, você tinha que marcar um almoço, você tinha que marcar um encontro. Hoje você desliga uma conferência, você está na outra no momento seguinte. hoje você conhece uma pessoa, por exemplo, a gente está, tem várias pessoas que vão assistir esse episódio aqui que eventualmente pode me chamar no LinkedIn e falar, pô, adorei o que você falou, queria me conectar contigo. Só conectar contigo, você simplesmente live plugar e falar, agora você está me seguindo ou agora você está conectado comigo, não é absolutamente nada se não houver o follow-up, não houver uma ação gerada depois para que a gente realmente se conheça. E eu conheci pessoas super interessantes ao longo da pandemia que eu mantenho o contato pessoal até frequente, a gente cria uma relação de amizade, uma relação de confiança, mesmo nunca tendo se encontrado pessoalmente. E isso que eu acho que é o mais incrível, porque a tecnologia serve para aproximar as pessoas e não para distanciar. E eu acho que esse é o maior paradigma da pandemia, é que as pessoas falaram, agora cada um está trabalhando na sua casa, as pessoas ficaram mais distantes. não foram as pessoas que ficaram mais distantes, foram as pessoas que quiseram ficar mais distantes, porque quem quer estar em contato vai estar em contato até por carta. Se você gosta de uma pessoa, como acontecia há alguns anos atrás, a gente olha 50 anos para trás, as pessoas se comunicavam por carta. Então, se você gostava da pessoa, você recebia cartão de Natal e a pessoa ficava super emocionada. Puta, cara, fulano lembrou de mim, Clayton me mandou um cartão de Natal, puta, quanta coisa legal que eu vivi com o Clayton, um cara bacana, não sei o quê. Poxa, então, o problema não é o presencial, o problema realmente é a relação de confiança, né? Verdade, só um fato curioso, a gente fundou o InsiderCash aqui e eu não conheci o Fábio pessoalmente, fui conhecer ele depois acho que de oito, nove meses de empresa. Eu lembro, vocês postaram na rede social, vocês três juntos, tal. Isso, exatamente. E quantas e quantas pessoas a gente conheceu graças ao InsiderCash? Então, a pandemia pode ter afastado um pouquinho, pode, mas teve meios e maneiras da gente manter contatos com quem a gente queria ampliar a nossa rede de contatos durante esse período. É um fato mesmo. Exatamente. E aí, pegando só esse gancho, que vem aquele exemplo da pessoa interesseira e da pessoa interessante, quantas pessoas passaram pelo InsiderCash que depois que o episódio foi ao ar nunca mais falou com vocês? Tem bastante também. Tem muitos, aliás, são muito mais pessoas que nunca mais falaram com vocês do que pessoas que falam. Eu passei no episódio de vocês, até hoje a gente tem contato. O Fábio sabe da minha vida, eu me acompanho na rede social, acompanho ele, sei das datas comemorativas, mesma coisa com o Cleito e com a Bá. Isso é um relacionamento sem interesse. Ah, para que eu vou manter contato com o Cleito e com o Fábio e com a Bá se nunca mais eu apareci no programa deles? Eles que sigam a vida deles, eu sigo com a minha. Esse é o grande erro que as pessoas têm. Essas são as relações por interesse. É, e realmente, essas relações por interesse, eu acho que daqui para frente elas vão ficar cada vez mais em desuso porque as pessoas, elas sentem essa necessidade de ter contatos humanizados cada vez mais próximos com as pessoas, né? A pandemia, ela trouxe esses dois anos de isolamento onde as pessoas refletiram e elas viram que muitas coisas superficiais não fazem mais sentido para elas. Por exemplo, relacionamentos interessados, o tempo é muito curto, então eu quero me conectar com pessoas que realmente tenham a ver comigo, né? Exato, exato. E aí respondendo a segunda pergunta que a Bá fez, né? Que quais seriam os desafios? O meu maior desafio é conhecer cada vez pessoas que possam me ensinar mais coisas, né? E aí não existe barreira. Não existe barreira. Eu, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu assistir um episódio do Insidercast, achar a pessoa interessante e chamar ela no LinkedIn e falar, cara, assisti esse episódio do Insidercast, achei você uma pessoa super interessante, o tema que você fala é uma coisa que eu não conheço nada e adoraria te conhecer para poder me aprofundar no tema que você fala. E a gente, a partir daí, estabelece uma relação. Então, assim, o Insidercast também é networking. Super, Luiz. Luiz, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, foi muito rápido. Muito rápida mesmo. Boa, vai. Já que o Luiz já puxou, então, um, dois, três e... Como assim, já acabou? Foi muito rápido. Esse episódio foi precoce, assim. Tem que ser rápido porque o Fábio hoje tem compromisso. Exatamente. Olha, patrão, está cobrando aqui já. E aí, vai ter jantar, vai ter a luz de velas. O risoto de palmito que é a receita do Luiz, hein? Eu te mando o link aqui e ainda dá tempo, viu, cara? Vamos naquele restaurante de esfirra, que as firras é 1,50. É aquele que faz hambúrguer e de esfirra? Exatamente. O hambúrguer e a esfirra tem o mesmo gosto. Exatamente. Esse daí é só no começo, né? Só no começo do relacionamento. Mas sempre é um prazer falar com vocês. É super legal o papo e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse episódio vão se inspirar e vão começar a pensar nas relações de maneira diferente. Super. Luiz, antes de ir embora, eu só queria que você deixasse um recado final se você quiser e também as suas redes sociais também para os ensaios podem estar em contato com você. Legal. Bom, o recado final é que a sua rede funciona, né? A pergunta inicial do programa é sua rede funciona? Eu vou te falar que sim. Com certeza ela funciona. É que você não está sabendo usar ela da maneira correta. Muitas pessoas usam as suas redes de maneira interesseira e por isso não obtêm resultado. Muitas pessoas não pedem ajuda e por isso não obtêm resultado. e muitas pessoas estão equivocadas em relação ao nível de relacionamento que ela tem com as pessoas e por isso elas não têm resultado. Então, se você quiser aprender como faz para a sua rede funcionar, pode acessar as redes sociais da Your Networks. Your Networks, em inglês, é sua rede funciona. Então, Your Networks no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, YouTube e no LinkedIn especificamente tem a newsletter Sua Rede Funciona que eu publico todo sábado de manhã um artigo novo falando sobre relacionamento, sobre dicas importantes para a sua rede funcionar e eu tenho certeza que vão ter coisas bastante interessantes para você refletir como é que você está fazendo hoje para trabalhar a sua rede e o que você precisa fazer diferente para que ela funcione. Poxa, muito obrigado, Luiz, pelo seu tempo, por esse bate-papo incrível aqui sobre networking. Eu sou o tipo de pessoa que começou minha rede social com duas pessoas lá no LinkedIn. Aprendi muitas coisas, ainda faço algumas coisas erradas, mas com o tempo eu vou corrigindo os meus erros, né? Então, sou um interno aprendiz. Muito obrigado, Luiz. Fábio, muito obrigado. Bah, muito obrigado. E o Insiders, muito obrigado. Eu acho que o insight final que eu tive é o seguinte, né? Pessoas compram de pessoas e negócios são feitos por pessoas para pessoas. Então, é necessário você ter uma rede de contatos que funcione. E isso você só tem quando você genuinamente, sinceramente, gosta de pessoas e quer se conectar com essas pessoas. Então, uma das dicas que eu posso dar aqui é torça pelo sucesso das pessoas, ajude-as de maneira sincera, não esperando nada em troca, porque você torcendo pelo sucesso dessas pessoas e ajudando-as quando elas precisam, da maneira que você pode, naturalmente, você vai criar uma rede de amigos e parceiros. e quando você precisar, se essas pessoas poderem te ajudar, elas estarão extremamente inclinadas a também te ajudar nos momentos mais difíceis e também para os novos negócios, por que não, né? Então, esse é o meu insight. Eu queria agradecer aos Insiders novamente e para ter com você. Obrigada, Clayton. Luiz, sempre um prazer te receber aqui. A gente se encontrou e se conectou com o Luiz a primeira vez no dia 9 de setembro de 2021. Hoje, o dia da gravação, é dia 2 de junho de 2022, ou seja, tem quase um ano. E depois de 120 episódios, o primeiro episódio do Luiz aqui com a gente é o número 161 e o Luiz agora marca o episódio 279. Isso mostra o quanto, realmente, o networking, que o Luiz até brincou aqui, que o InsiderCast faz, é interessante, não é interesseiro, e o quanto a gente se conecta às pessoas. óbvio que com quase 300 episódios não são todas as pessoas que ficam aqui com a gente, de verdade, mas quem se conecta com a gente, que dá match, dá fit, e a gente sente que tem essa alma Insider, digamos assim, vem, volta e volta, e a gente consegue, e isso nos deixa muito felizes, promover essas pontes entre os Insiders. Então, como o Luiz falou, e isso deixa a gente muito feliz, de verdade, é que ele vê um episódio, gosta da pessoa, se interessa pelo tema, se conecta a ela. E assim a rede dele vai crescendo, o networking vai ficando cada vez mais interessante e cada vez menos interesseiro, e todo mundo ganha nessa relação de troca, realmente de ganha-ganha, onde todo mundo aprende, faz novas amizades, e quando precisa, levanta a mão, pede ajuda, sem pedir 5 mil reais, e sem ser interesseiro, que é mais importante. Acho que é um pouco disso que eu queria trazer nesse nosso segundo bate-papo com o Luiz, agradecer mais uma vez a sua presença, que é o nosso networking constante, diário aqui. Obrigada, Insiders, por sempre estarem com a gente, e obrigada, Fábio Oliveira, já comprou o material para fazer o jantar? Encomendou pelo menos o bolo? Olha, estou numa sinuca de bico aqui, a gente está gravando aqui a 18h48, e eu não sei o que eu vou jantar, vou pedir depois uma dica para o Luiz, de um cardápio especial, ou um restaurante aqui nas Redondezas, para a gente resolver esse problema, porque tem que fazer a vez hoje, não tem desculpa. Desculpa, eu me meter aqui, só não vale o dog, hoje não vale dog. Hoje dog é aquele restaurante de esfirra também, que a gente já falou, que o gosto de esfirra tem o mesmo gosto do hambúrguer, não vai funcionar, a rede não vai funcionar desse jeito. Olha, foi um bate-papo incrível novamente com o Luiz, é sempre uma honra te receber aqui, Luiz, um amigo, e o que fica de insight desse episódio, se você precisa de ajuda, antes de tudo, agregue valor para outra pessoa, mas antes de pedir ajuda, agregue valor novamente, continue agregando valor, vai chegar uma hora que essa pessoa vai estar tão de saco cheio que você está ajudando tanto ela, agregando tanto valor para a vida dela, ou profissionalmente, ou pessoalmente, que ela vai falar, o que você quer da minha ajuda? Acontece isso, gente, então agregue valor, agregue valor antes de pedir alguma coisa para as pessoas que você quer se conectar, com as pessoas que você admira, principalmente se as pessoas são maiores, maiores em termos de cargo, pessoas que você quer aprender, então pense nisso, que você vai conseguir ter resultados muito melhores nos seus networkings, se não vai ser aquela ajuda que você precisa, provavelmente você vai ter outro tipo de ajuda que você nem sequer imaginava, isso já aconteceu várias vezes aqui com a gente no Insidercast, imagino que com o Luiz, com o Cleito e com a Bá também, e a gente vai ficando por aqui nesse episódio, vou agradecer você Insiders, vou agradecer Cleiton Lúcio e o Bá Rodrigues e deixar um pouco aqui dos reclames aqui do nosso Insidercast, a gente hoje tem uma grande bandeira aqui no Insidercast que é a humanização do mundo corporativo, então se você quer soluções para ter a sua empresa mais humana, mais empática, mais voltada às pessoas, não digo só os colaboradores, mas também toda a sua rede, seus clientes, parceiros, fale com a gente aqui no Insidercast, a gente tem algumas soluções para ajudar você a fazer a sua rede funcionar genuinamente como a gente falou nesse episódio. A gente vai ficando por aqui e vamos desligar aqui essa nave mãe chamada Insidercast e a gente se vê no próximo episódio, porque eu fui! e aí a gente vai